Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Passou, 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 passou Demorou, é o detalhe, Trinta segundos de choro, que hora que vai começar o freestyle? Eu vou batendo nesse cara porque ele começou o ataque com uma decorada Por isso que eu ganhei o hipogói, justamente bud pra começar Porque ele tinha o arsenal pronto de todos os techs que iriam mandar Ele foi até do Juninho, sem maldade vai ser fudeguinho Porque agora cê fica até pianinho E eu falo pra tu, já que é o Juninho que era o terror dos teclados Cê é um desgraçado, vai se repetir o mesmo do estadual Acho que eu tô tendo desafio Cê não entendeu, quem não entendeu não pegou Eu vou picar pedindo pra ninguém gritar Porque eu faço a minha SM flow SM show, por isso eu te bato Sabe por quê? Cê é um carranco Mano, cê não vai dar o escritorene Eu sou titular, você é o esquenta banco Calma, calma, calma Tá de graça pra gritar, hein, mano Cês tão escutando assim, mas tão assim, ó Achando que tão na live Cês não tão na live, cês tão bebendo o bagulho, mano Vem com nós, pra gritar com a Zima, quebrada Vamos pra votação rápido e rasteiro Barulho pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou das Zimas do Gui Confortável, diferentemente, o barulho pra quem gostou das Zimas do Gui E o Gui E o Gui, vamos lá, zero mais Tá perdido, por quê? Tudo que vai Volta! Joga, joga, vão pro alto, joga, vão pro alto Vem com nós O que você pode? Esse é trincheira, são 12 anos, não mudança Vamos, 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 vamos E aí, GAD G, G, A, D O MC ganhou o primeiro, ele te bateu sem dó Segura o pior, segura o pior Se não vai acontecer, não vai chorar, vai ser maior Segura o pior, segura o pior Não brinquem, se matem Não brinquem, se matem Não brinquem, se matem Eu ganho o primeiro, sabe que eu vou te bater sem dó Se quer, eu faço rima, agora eu passo por cima Como diria o FAC, cê segura o pior Sabe, sem dia só se eu fico só atrás Mano, agora eu acabo com a sua paz Se no primeiro eu te bate sem dó Eu ataco no segundo, então deixa que eu bato em mais Ô, não tem vontade, meu mano Você que só tá visando a vida alheia Já começou aqui o chororô Eu ainda sei porque ele sorteia Mas agora, mano, aqui eu te bato Sabe por quê, mano? Essa é a arte Cê fica falando até que o sorteio Cala sua boca, sobe aqui no palco e falta sua arte Por que agora eu não vim? Você até pode rir Você pode até cruzar os braços com a bato Vai vir cheio de mimimi Mano, eu não sou da internet Porque eu tô na rua E ó que fita Eu vou matar mais ouvinte de Anitta É batalha da leste, não é palco de parasita Ô, 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 ô Teclo, peça da cor, você vai deixar E aí, quem é que tá? Ele, cê tá cor Você vai deixar Você vai deixar Ô, 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 ô Tá ligado, mano que eu vou seguir aqui nessa batalha Agora, mano, eu vou matando o um ponente Até porque, mano, eu vou representando É daquele jeito que tá na boi da guia no pio de crente Ô, ô, mano, hoje tá ligado Eu entro na sua mente, era um subconsciente Ele falou que isso não é palco de parasita Então eu explico que essa água parada faz na minha frente Ah, claro que você vai tomar É desse jeitão que você é um cuzão Ele ganhou para que ninguém é decorado Eu sou lá tudo improvisado, você quer um vacilão Não vou aceitar ter tirado Roberto, eu sou foda, eu não sou fraco Já ganhei folhinha em todos os lados Chora, que você foi chegando aos fatos Que te prova que pode de todo Esteja magrão, buri, balão, ciprado Se eu sou instituto, então vou ser respeito Dos meados estados, se eu pô no cú Pra mim você que é parasita Você me imita, mas sua cova tá pronta Ganhei estadual, e as 27 vezes que eu te bati Você não conta? Barulho pra gostar Não ouvi nada Vamos que vamos Barulhos, barulhos, barulhos E vai se gostou da animadinha O que? Diferentemente Barulho, quem gostou da animadinha É rapaziada, só agradece É muito importante pra nós Estar em cima desse palco Em cima das quatro big four E André, você dá só três minutinhos pra eu fazer uma pesquisa Rapidão? Eu queria fazer uma pesquisa sobre algo que eu venho pensando Tá ligado? Eu vou falar vários alterados aqui e vocês respondem alto o nome das pessoas Tá bom? Vocês vão conhecer Quem que é o cachorro caramelo? Caramelo Quem que é a rainha do tio Lala? Felice Quem que é o rei do time toque? Caramelo Quem que é o rei do entretenimento? Jure Carai, vocês é zica mesmo Agora quem é Nelson Triunfo? Tio Beck Quem foi o Dexter e o Otavo Anjo? Carai, você tem se machucar, mano É... Vocês conhecem quem é 19E? Sim Eu vi três mãos levantadas A pesquisa era sobre... Tem várias pessoas novas que estão entrando no nosso movimento Que estão fazendo parte da cultura São todos recebidos Todos são bem-vindos Mas antes disso, nós temos que se aprofundar Entender O tamanho da cultura que a gente faz parte Tá ligado, rapaziada? A batalha não é de drop A batalha não é de MC famoso A batalha não é de quem tem mais curtida A batalha é de quem faz rima Certo? Na próxima vez que eu for campeão aqui Eu vou fazer questão de jogar 10 livros de hip-hop Pra todo mundo que não tem conhecimento sobre essa cultura É nóis, tamo junto É isso, família Vamos procurar isso